Bom dia, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja muito bem. O nosso devocional de hoje falou sobre oração intercessória. E o verso bíblico que nós iremos refletir hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, em favor de todos. Ore regularmente e separe o momento do seu dia para orar, para suplicar a Deus. Seja grata a Deus. Demonstre a Deus a gratidão que você tem a Ele por todas as bênçãos que tem na sua vida e até mesmo por aquelas lutas que te deixaram mais forte. Será que em nossas orações nós estamos lembrando das outras pessoas, das dificuldades que outras pessoas passam, ou somente estamos pedindo e agradecendo por nós? Nós precisamos estar constantemente orando uns pelos outros, para que Deus abençoe, para que Deus dirija também o seu próximo. Cultive um coração de compaixão. Se coloque no lugar do outro, se coloque na dor do outro. Se você estivesse passando pelo mesmo, que aquela pessoa com dificuldades está passando, o que será que você queria que alguém fizesse por você e para você? Pense bem e faça. Você pode ser um instrumento usado por Deus para que essa pessoa veja Jesus Cristo mesmo nas dificuldades dela. Orar pelos outros é demonstrar amor, cuidado e compaixão. E não desista de orar. Se você está há muitos anos orando para que uma pessoa se decida por Jesus, não deixe de orar. O Espírito Santo já está trabalhando na vida daquela pessoa. O seu trabalho é somente interceder. Deixe que o Espírito Santo complete a bênção na vida dessa pessoa. A nossa atividade de hoje é para intercedermos por uma pessoa. Tenha um bom dia na presença de Deus e até o nosso próximo devocional.